E o Senado Federal aprovou agora à noite a medida que muda o acesso ao auxílio à doença e à pensão por morte. Ontem, outras medidas de equilíbrio fiscal, como o seguro-desemprego e o abono salarial, já tinham sido aprovadas pelos senadores. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Isabela, uma boa noite pra você. Olá, Aline. Boa noite pra você também. Boa noite a todos. A votação terminou agora há pouco no plenário do Senado Federal. E pelo texto aprovado, o cálculo do auxílio à doença vai ser feito com base na média dos últimos 12 salários recebidos pelo trabalhador. Além disso, a empresa arcará com benefício pelos primeiros 30 dias. No caso de pensão por morte, a regra fica assim. 18 meses, pelo menos, de contribuição e dois anos de casamento. Além disso, o benefício será calculado com base na idade do pensionista. Uma outra medida que também deverá ser votada amanhã no Senado é aquela que reajusta o imposto dos produtos importados. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff disse no México que o governo esperava a rápida aprovação dessas medidas para que pudesse focar, pudesse trabalhar melhor nos outros projetos que vão alavancar a economia brasileira. Para nós, interessa superar essa questão das votações, das medidas provisórias e da lei de desoneração. Porque nós queremos entrar num outro capítulo. Nós, no dia 9, por exemplo, iremos lançar o nosso programa de concessões. Então, para nós é muito importante, não só esse programa de concessões, mas também vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3 e, não no dia 9, na sequência, né, e uma série de outras iniciativas para fazer uma retomada dos investimentos no Brasil. Ontem, Aline, o Senado aprovou um outro projeto, um projeto que muda as regras do seguro-desemprego, do abono salarial, que é pago aos trabalhadores que recebem até dois salários mínimos, e do seguro-defeso, que é pago aos pescadores na época que a pesca é interrompida para a reprodução dos peixes. Vamos conferir as mudanças. Pelo texto aprovado, o primeiro pedido de seguro-desemprego poderá ser concedido após um período de 12 meses de trabalho, o segundo pedido depois de nove meses, e a concessão pela terceira vez após seis meses. Já o valor do abono salarial será proporcional ao período trabalhado no ano anterior, assim como funciona o 13º salário. Para que seja concedido o benefício, ainda é necessário que o trabalhador tenha permanecido empregado por um tempo mínimo de 90 dias, que não precisam ser seguidos. Em relação ao seguro-defeso, a proposta aprovada pelo Congresso Nacional passa a responsabilidade do benefício do Ministério do Trabalho para o Ministério da Previdência. Ainda foi criada a possibilidade de o pescador escolher entre receber o Bolsa Família ou o seguro-defeso, o que tiver o maior valor durante o período em que a pesca for proibida. O período mínimo de atividade profissional, que deve ser comprovado para que o pescador receba o seguro-defeso, continua o mesmo. Um ano. Os projetos aprovados pelos senadores ainda precisam passar pela sanção da presidenta Dilma Rousseff. Aline. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo.